Oi menina, tudo certo? Bom, mais um vídeo de comprinhas Comprinhas de agosto Tá atrasado um pouquinho, né? Eu sei, porque eu tava viajando e não deu tempo de gravar esse vídeo pra vocês Bom, vou começar com o cabelo Esse mês eu comprei um fixador de penteado Porque eu não tinha, eu tava precisando Pra poder, eu tô querendo fazer aqueles tupetes E eu não tinha nenhum fixador Aí eu comprei E pra poder desfiar o cabelo, né? Na hora de fazer o tupete Eu comprei esse pente Bom, pra cabelo foi só Pra unhas, eu comprei esse esmalte Vou abrir aqui, junto com vocês Da Canetron É a cor Melody Melody Não sei direito Essa cor aqui, ó, linda Por favor, não reparem nas minhas unhas Porque eu estou deixando as minhas unhas respirarem um pouquinho Eu fiquei muito tempo com esmalte E aí eu resolvi deixar elas respirarem Então é essa cor E comprei também esses adesivos pra unhas E pra lábios Eu comprei esse lip balm Deixa eu abrir aqui Comprei esse lip balm Da Leib Pequenininho Que eu tô amando lip balm E sabor cereja E vamos para as maquiagens Que é a parte que eu mais gosto Comprei Eu vi uma menina no YouTube Falando desse lápis da Fenza Lápis batom da Fenza E eu queria muito comprar E achei Lá em Taiobeiras Eu achei esse lápis da Fenza Vou fazer um suor de pra vocês É lindo Lindo, lindo, lindo Aqui, ó Muito lindo Não tem cor não, tá, meninas? Não tem cor Só fala lápis para contorno labial E lá em Taiobeiras também Eu comprei Esse lápis corretivo da Fenza Que eu tava querendo Pra poder delinear Abaixo da sobrancelha E ela é rosinha Fazer um swatch E eu amo Esse tipo de lápis Dessa cor Pra poder fazer delinear Abaixo da sobrancelha E ainda E também De batom Eu comprei Esse aqui Da Essencial Maravilhoso Já usei Uma vez E assim Apaixonei Nesse batom E pretendo comprar Mais dessa marca Fazer um swatch Aqui Lindo, 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 lindo Lindo E aqui embaixo dele Vem um pouco de batom também Então toda vez que vocês verem Que tem isso aqui embaixo Pode ser que tenha batom Tem uns que não tem Mas alguns tem sim E comprei também Esse daqui da Dylos Que eu estava Doida querendo Que é o cupcake Ah, não falei a cor desse aqui Não A cor desse aqui é o Wonder Minha câmera não foca Mas é o Wonder E esse aqui é o cupcake Maravilhoso Esse aqui Esses batons da Dylos São os batons que a Dylos fez Inspirando nos batons da MAC Tá Então esse aqui Corresponde ao Plisme da MAC E por isso que eu comprei ele Porque Estou doida para comprar o Plisme Fazer um swatch É maravilhoso Gente É o cupcake E comprei também Essa sombra Lilás da Lamey É um pigmento, né Na verdade É um pigmento Lilás da Lamey Maravilhoso Não sei se vai dar para vocês verem Fazer um swatch Aqui Pegar um pouquinho Bem pouquinho Porque senão faz uma bagunça Acho que não vai dar para vocês verem O brilho que ela tem não Mas é maravilhoso Aqui, ó Muito linda mesmo Essa sombra E comprei também Deixa eu pegar um papel aqui Comprei também Uma sombra Da Katarine Hill Essa sombra é linda Gente Linda, linda, linda Deixa eu fazer um swatch Maravilhosa Essa sombra É linda Maravilhosa Bom, esqueci de falar o preço, né O... Não lembro de todos Mas os que eu lembrar Eu vou falar para vocês O da Dylos Esses batons da Dylos mate É na faixa de oito e pouco Não lembro direito Esse aqui eu comprei na promoção De R$5,90 Porque ela é um pouquinho mais cara Esse aqui eu comprei de R$3,60 Esse aqui de R$5,00 Esse aqui de R$5,00 O corretivo de R$5,00 O lip balm foi R$4,00 e pouquinho Estou bem? O esmalte foi R$2,00 e pouco Esse aqui foi R$2,00 Lá na loja de R$3,00 Lá na loja de salão de R$3,00 Se não me engano O pente foi R$0,99 Acho que foi R$0,99 E o fixadão não lembro o preço Mas eu acho que foi mais ou menos R$12,00 Eu estou falando o preço porque No último vídeo eu não falei E algumas meninas pediram para eu falar o preço E agora a partir desse vídeo eu vou falar o preço de tudo Que eu lembrar E comprei também esse pigmento da Dailos Pro Número 8 Maravilhoso É um dourado lindo, 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 lindo E para finalizar Esse mês de agosto eu comprei um pouquinho a coisa Eu comprei essa base da Avon Ideal Fácil Ideal Fácil Minha cor é Beige Natural Beige Natural E eu paguei nela Eu paguei R$25,00 Mas ela é R$54,90 Eu paguei R$25,00 Porque uma amiga minha é revendedora E fez o preço de custo para mim Então eu paguei R$25,00 Mas ela é R$55,90 R$54,90 Tá? Ainda não usei Então não tem como eu falar mais dela para vocês Mas dizem que é muito boa E eu vou usar e vou fazer resenha para vocês no blog Tá bom? Bom Acabou Foram pouquinhas coisas que eu comprei agora no mês de agosto No mês de agosto E espero que vocês tenham gostado Porque eu estou amando fazer esse tipo de vídeo para vocês E se vocês gostaram E se vocês gostaram Se inscrevam no meu canal Dá um joinha para mim E ajuda na divulgação do vídeo Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau